Esse é o primeiro vídeo que a gente tá fazendo de microfone, então vocês vão notar uma diferença do áudio desse vídeo para os anteriores. Tomara que dê certo, porque nosso fio aqui, ó, de duas não funcionou ainda, apesar de ajustar. Então a gente deixou um microfone aqui, ó. Bora testar. Vamos ver se dá certo. Estamos subindo de nele. Uhul! Tudo pra um conteúdo melhor. Você é do tipo de pessoa apaixonada por pet? Gato, cachorro, coelho, cavalo, enfim. Seja lá qual for seu gosto, e ainda por cima, ama viajar e sonha em explorar esse mundão? Seja fazer um mochilão, tirar um ano sabático, ou até como nômade digital, esse vídeo aqui é pra você. Fizemos um vídeo sobre isso há nove meses atrás, portanto esse vídeo aqui é uma atualização mais completa desse outro vídeo. Inclusive a atualização do cabelo também, primeiro vídeo assim, ó. Afinal, passamos os últimos nove meses viajando o mundo cuidando de pets, Então temos muito mais experiência e conhecimento do que antes pra vir aqui compartilhar com vocês. Por isso, se você gosta de animais e ao mesmo tempo sonha viajar o mundo, fica aqui com a gente até o final, que a gente te garante que esse conteúdo vai te ajudar muito. Fala aí, corajosos! Tudo bem com vocês? Hoje vamos trazer aqui uma forma muito interessante de viajar que vai te ajudar a 1. Ter a companhia de animal de estimação enquanto você viaja e 2. Não pagar por hospedagem durante as suas viagens. E estamos falando do pet sitting. Se você é novo ou nova aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Eu sou o Bentinho. E eu sou a Capitu. E esse aqui é o Rikers. E essa linda aqui é a Rosie. Nós viajamos o mundo como nômades e pet sitters. E estamos aqui pra ajudar cada vez mais e mais pessoas a viajar mais com menos. Então, se você não é inscrito, já se inscreve aqui se você gosta de conteúdos de animais e de viagem. Bora pro conteúdo então? Afinal, o que é pet sitting? Pet sitting, na tradução literal, significa babá de pet. É um sistema de economia compartilhada no qual você se hospeda na casa de uma pessoa e cuida do pet dela enquanto ela vai viajar. Ou simplesmente precisa se azuentar por alguns dias. Muitas pessoas ao redor do mundo ficam preocupadas em viajar e deixar seu animal de estimação, que no caso a gente chama de nenéns, sem atenção e cuidados. Foi aí que surgiu a prática de pet sitting. Ao contrário do que muita gente pensa, o pet sitting não é algo que surgiu ontem. Pelo contrário, já é bastante usado há um tempo. Principalmente nos Estados Unidos e Europa. Quer um exemplo prático de como funciona? Imagine que alguém da sua família, sei lá, seu tio, tem um cachorro. Vamos chamar ele de totó. Super clichê. E esse parente seu, né, esse tio, precisa viajar por uma semana. Só que ele não tem com quem deixar o totó. E também não tem dinheiro pra pagar uma creche ou um hotel pro seu doguinho. E às vezes também não se sente confortável com isso. Vamos chamar o seu tio de host, que em inglês é um termo que significa anfitrião. Sendo assim, esse host, no caso o seu tio, vem e fala com você. Capitu, tudo bom? Oi tio. Seguinte, eu vou precisar fazer uma viagem por uma semana e eu não tenho com quem deixar o totó. Hum, será que tem como você cuidar dele pra mim enquanto eu não estiver em casa? Claro, posso sim. Ah, obrigado. E o que eu preciso fazer? Simples. Você precisa alimentar o totó duas vezes por dia, dar água pra ele, fazer uma caminhada de pelo menos 30 minutos e dar carinho pra ele porque ele é bastante carente. Ok, entendi. Parece bem simples mesmo. Ele é um amor de cachorro, você vai adorar. E quando começo? Vou viajar na próxima segunda. Tudo bem pra você? Ok, começo na segunda então. Muito obrigada. De nada. Tchau. Tchau. Faz um carinho no totó. Eu vou cuidar de você, amor. Eu vou, eu vou brincar com você, totózinho, eu vou. Pronto, isso é pet sitting. Simples assim. É você cuidar do pet de uma pessoa por uns dias enquanto ela está ausente. Uma observação importante. Cuidar de um cachorro do seu parente é diferente de você cuidar de um cachorro de alguém que você não conhece em um país novo. A gente deu esse exemplo pra você entender como é que funciona. Cuidar do cachorro do seu tio é mais simples porque você só vai lá, faz o que tem que fazer e depois volta pra sua casa. Quando você está viajando é diferente porque você vai literalmente morar na casa da pessoa e vai cuidar da casa em si e dos animais. Olha que bonitinho, gostoso. Ah, eu tô medendo. Ela é organizada, ela é montada, né, pra receber você como hóspede. Já no pet sitting, você fica numa casa onde mora alguém lá. Ou seja, você terá uma casa completa à sua disposição. No que te respeitar, móveis, utensílios, TV, internet, luz, energia, enfim, todas as coisas que compõem aí uma casa. Um ponto aqui é que no vídeo que fizemos há nove meses atrás, a gente costumava usar o termo house sitting, ao invés de pet sitting. Ué, mas não é a mesma coisa? Na verdade, não, não é a mesma coisa. E a gente vai explicar agora a diferença entre eles e por que a gente decidiu falar pet sitting. Qual a diferença entre pet sitting e house sitting? Você vai encontrar pessoas falando pet sitting e outras falando house sitting. Mas afinal, qual que é a maneira certa de falar? Não há jeito certo ou errado. E as pessoas se confundem justamente pelo fato de esses termos significarem quase a mesma coisa. O ponto-chave que diferencia um do outro é o pet. Existem alternativas de você cuidar somente da casa sem necessariamente ter um pet. Isso é chamado de house sitting. Pegou a diferença? Enquanto no pet sitting você se hospeda na casa da pessoa e cuida do animalzinho dela, do pet, no house sitting a sua responsabilidade é apenas cuidar da casa, como caseiro. Em outras palavras, se tiver um pet é considerado pet sitting. Mas se não tiver, pode chamar de house sitting mesmo. Vale lembrar que existem outras formas de fazer pet sitting, sem necessariamente morar na casa da pessoa, como no exemplo do tio que a gente falou antes. E em muitas dessas formas você recebe para poder cuidar do pet. Portanto, se você tem interesse, né? Caso você queira que a gente faça um vídeo falando sobre como ganhar dinheiro com o pet sitting, deixe aqui nos comentários. E que fique claro que você vai ouvir muito os dois termos e vai parecer a mesma coisa. Mas o importante é que agora que você entendeu a diferença. Detalhes fazem diferença. Detalhes fazem toda a diferença. Já ouviu essa moça? E nós decidimos mudar a forma de falar de house para pet sitting, porque a gente necessariamente quer cuidar dos nenéns. Ter a presença dos nenéns é algo que a gente é apaixonado. E já faz parte da nossa vida nômade. Olha essa gravatinha. Ele é o grude do beijinho, gente. Olha. É o nosso estilo de vida. Viajar e cuidar de nenéns pelo mundo. Legal. Entendi o que é e como funciona o pet sitting. Mas onde encontrar essas casas com os pets pelo mundo? Antes de entrar nessa parte, nós queremos entrar com os alertas aqui. Primeiro, é importante você entender que no pet sitting você não é um hóspede. Você deve ter em mente que você está fazendo uma troca. É um sistema de ganha-ganha. Se por um lado você não vai pagar por acomodação, do outro você deve garantir que o pet vai estar em boas mãos. Ok? Então faça a sua parte. O segundo alerta aqui é que como você vai morar na casa da pessoa, a sua responsabilidade acaba se estendendo para a casa também. Então fazer pet sitting não se resume só a cuidar do animal. Você também vai ter que aguar as plantas, receber correspondência e manter a casa limpa e em ordem. Lembre-se, você não é um hóspede e a casa que você está não é um hotel. Nesses quase um ano fazendo pet sitting, a gente já viu de tudo. Já vimos casos de pessoas que literalmente exploram a casa, só porque não estão pagando com acomodação. Inclusive brasileiros. Não seja esse tipo de pessoa. Claro, pode acontecer o contrário também. Pode ter casos de que o dono deixa a casa uma zona a hora que você chegar. A gente já viu outros viajantes reclamando disso também. Esperando que você arrume. Nesses casos é importante se posicionar e não deixar ser explorado por ninguém. Sempre com respeito. De qualquer modo, respeite a casa e o espaço da pessoa que vive ali. Imagine se fosse o contrário. Você deixar alguém cuidando da sua casa, enquanto você sai para viajar por uns dias, e aí quando você volta a casa está uma zona. Você iria gostar? Não, né? Pois é. E o terceiro e último é um recado aos produtores de conteúdo, ou pessoas que gostam de mostrar a sua vida nas redes sociais. Por favor, não mostre a casa e a intimidade das pessoas. A gente como produtor de conteúdo, a gente se esforça ao máximo para não mostrar a casa do host. Claro, vai aparecer algumas partes, assim, de vez em quando e tal. E acaba acontecendo. Sim, né? Mas não ficar mostrando a intimidade da pessoa, abrindo gaveta por gaveta, né? Mostrando, ó... Olha a calcinha que a mulher usa. Tipo, mano, não é legal. Então, a gente tem que ter o respeito. Se coloca no lugar do host. Você foi viajar, deixou um estranho na sua casa, e aí o estranho está mostrando a sua casa, a sua intimidade para outras pessoas que você nem conhece. E está dispondo na internet, né? Internet é quase que terra de ninguém. Foi para a internet e já era. Pode virar um meme no Brasil. E também não utilize coisas que não foi autorizada a utilizar. Porque muitas vezes a gente recebe geladeira cheia, bebida, vinho, whisky, cerveja, carro... Carro para poder se locomover, às vezes dinheiro, às vezes passeios, né? Então... Sim. Então valorize isso. E não use que não é permitido usar, beleza? Seguindo com o conteúdo, vamos ensinar você agora como encontrar esses hosts pelo mundo. Para encontrar os hosts, essas casas pelo mundo, você precisa estar cadastrado em uma das plataformas que oferece o sistema do Pet City. Como a gente comentou, o Pet City não surgiu ontem e hoje existem várias plataformas especializadas nisso. Se você der um Google aí, você vai achar alguns blogs falando de pelo menos uma dezena de diferentes plataformas. Mas todas elas têm basicamente a mesma estrutura. Funciona da mesma forma que uma rede social. Você se cadastra e monta o seu perfil. Coloca lá suas informações pessoais, seus interesses, suas experiências, fotos, enfim, várias informações. Aí dentro dessas plataformas estão os hosts, os donos da casa e os viajantes, no caso nós e você que está assistindo esse vídeo, estão todos lá dentro da plataforma cadastrados. Não só você monta o seu perfil, o host também monta o perfil dele. Com todas as informações da casa, do pet, com as fotos e tal. E depois ele vai colocar um anúncio da casa para poder receber as aplicações dos viajantes. Sendo um viajante, quando você já está cadastrado e com o perfil montado, você já pode começar a procurar as oportunidades. Basta selecionar lá o país, a região, a cidade, onde você gostaria de encontrar esses hosts. E aí vão começar a aparecer as opções disponíveis. Grande parte das informações que você precisa saber estão no perfil do host. Por isso, leia com atenção antes de se aplicar. Aí, quando você aceita, ele vai te enviar um documento chamado Welcome Guide. Que nada mais é como um guia detalhado sobre as informações da casa, do animal, telefones de contato e de emergência. O que você pode fazer, o que você não pode fazer, locais para você poder visitar nos arredores. Várias informações, é bem completo. Depois de você definir o local, encontrar uma casa, se aplicar e alinhar os detalhes, o último passo é chegar lá. Alguns deles te informam até os melhores meios de transporte para você chegar lá. Caso não esteja no Welcome Guide, pergunte a ele. Pronto, tudo certo. Contudo, entretanto, todavia, antes de todo esse processo acontecer, é necessário que você assine uma plataforma. Sim, assinar significa pagar uma plataforma para você ter acesso à casa. Antes de entrar nessa parte, queremos te convidar a deixar um like nesse vídeo, se você estiver gostando. E também ativar o sininho de notificações para ser sempre avisado quando a gente postar vídeo novo aqui. Demorou? Voltando. Preciso pagar uma plataforma para poder ter acesso, certo? Certo. Lembra que a gente falou que existem já várias plataformas de pet sitting? Pois é, não vamos falar de todas elas aqui hoje, porque senão esse vídeo ia ficar muito longo. Por isso, nesse vídeo, a gente vai focar somente naquela que, de acordo com a nossa opinião e a nossa experiência, é a plataforma mais completa de pet sitting. Na descrição desse vídeo, a gente vai deixar o link de todas as outras plataformas para você poder dar uma olhada lá com calma, beleza? Qual a plataforma de pet sitting que vocês recomendam, então? A plataforma que a gente recomenda é a Trusted House Sitters, que, traduzindo, é babá confiável. Gostei dessa tradução. Eu também. Dá mais confiança. Nós usamos essa plataforma pela primeira vez em dezembro de 2021. Caraca, tudo isso já? Nossa, já faz tempo. Quando fomos passar o Natal e o Ano Novo em Paris. E desde o final de maio do ano passado, 2022, estamos fazendo pet sitting direto com a Trusted House Sitters. E essa tem sido a melhor escolha da nossa vida nômade. Ela é considerada a principal plataforma de pet sitting do mundo. Aquela que oferece mais e melhores oportunidades. E, gente, é sério. Se você olhar a casa, são cada casa, inclusive essa aqui que a gente tá, que só é em sonho. Essa casa aqui que a gente tá, assim, só pra dar um adendo, é uma casa de 1773. É uma casa de 250 anos. Ela é de madeira. Ela foi renovada recentemente, só que ela mantém a construção original. Que é a construção daquelas casinhas, né? Que remete lá à Idade Média, na Alemanha. Com a construção de madeira, que vai trançando uma madeira na outra, assim. Ela tem umas madeiras baixas, umas altas. É a casa mais louca. Parece uma casa de árvore, né? Uma casa de árvore. É a casa mais diferentona que a gente ficou. Cheio de planta. Muito espaçosa. Muito confortável. Enorme pra nós dois. Tem uma super estrutura. Pra nós quatro. Vai vendo. Esse é um dos exemplos. E é aqui na Alemanha, pra quem não sabe. Diferente de todas as outras plataformas, ela é a única em que ambos, host e viajante pagam para usar. Nas outras plataformas, apenas os viajantes pagam para ter acesso. O fato do host pagar faz total diferença. Isso fortalece o comprometimento de ambas as partes para fazer dar certo a troca. Ao adquirir essa plataforma, você pode fazer quantas aplicações você quiser dentro de um período de um ano. Como é a plataforma mais conhecida, é a que tem também mais hosts e viajantes cadastrados. O que gera maior concorrência. É uma plataforma muito fácil de utilizar. Tem, inclusive, aplicativo. E você vai encontrar nela casas, né, hosts por mais de 150 países espalhados em todos os continentes. A maioria das oportunidades está concentrada no Reino Unido, principalmente na Inglaterra, mas também tem países de Gales, Escócia, nos Estados Unidos, Canadá, Austrália e França. E existem outros países também que surgem muitas vagas, né, como aqui, propriamente dizendo, na Alemanha, na Irlanda, na Suíça, na Espanha, enfim, vários países. Europa é bem comum. Quer um exemplo prático de como funciona? Você vem aqui em Find a House to Seat, significa que aí que você vai procurar as casas para poder se aplicar. Imagina que você vai para a Inglaterra e você vai viajar para lá por duas semanas. E digita Inglaterra. Perceba que tem 1.863 casas disponíveis na Inglaterra atualmente, tá? Então você vem depois aqui em Selecionar Datas, coloca a data que você vai viajar. Por exemplo, imagina que você vai viajar do dia 8 ao dia 22 e aí você clica em Aplicar para ver as opções. Nessas datas tem 64 casas disponíveis no momento para você poder se aplicar. E aí você vai rolando aqui, vendo qual é a que se encaixa melhor com o que você está buscando. Perceba no mapa aqui que tem em toda a Inglaterra, mas vamos supor que você quer na região de Londres, especificamente em Londres. Em Londres, nesse exemplo que a gente está dando aqui, tem três opções disponíveis. Então vamos escolher essa segunda aqui, que é o host que chama Juan. E ele está oferecendo a casa dele por três dias, do dia 9 ao dia 12. Então, no caso do Juan, tem duas pessoas já que se aplicaram. E aí você pode ler o perfil dele. Tem essa parte da introdução, a parte da localização e das responsabilidades. Legal, gostei dessa casa, vou me aplicar. E aí você vem aqui do lado direito e clica Apply Now. E aí vai aparecer aqui um espaço para que você digite um texto. E aí você digita lá. Oi, meu nome é fulano, eu adorei o seu perfil, eu gostaria de me aplicar por quê, tananã. E aí você vai e coloca o porquê você gostaria de se aplicar. Simples assim. E aí você aguarda até o Juan ler a sua mensagem e poder responder se ele te aprova ou não. O valor da anuidade vai variar de acordo com o plano que você escolher. Você pode se cadastrar como host, como viajante ou como os dois juntos, tipo um combo. Independente se você vai se cadastrar como host, como viajante ou os dois, a plataforma oferece três opções de planos. Que são eles o básico, o intermediário e o plano premium, tipo um plano super. Atualmente, na data que a gente grava esse vídeo, o plano básico custa R$749,00 por ano. O intermediário custa R$949,00 e o premium custa R$1.379,00. Naturalmente, quanto mais caro vai ficar no plano, mais benefícios você vai ter. It's up to you. It's up to you? Como eu falei isso em português mesmo? It's up to you. É tipo... É de sua escolha. Sua escolha ou, sei lá, a decisão é sua, você que sabe, enfim. Você decide. Está nas suas mãos. Várias tradições. Olhando esses valores, você deve pensar... Nossa, está caro. Tchau! Sabe aquele bebêzinho que abriria a baia da hora que vê, assim, aí ela volta a correr, assim, é tipo isso. Uh! Vamos lá! E aí, volta. Mas, se você pensar que pagando esse valor, você vai poder se aplicar para hostes do mundo todo e durante um ano, compensa. Sem contar que se você fizer as contas, esse valor vai ser o mesmo que três, quatro diárias e um hostel em Londres, por exemplo. É, por poucos dias, assim, como ela falou. É. Aí nem compensa. E nem vai ter isso aqui, ó. Gente, olha isso aqui. Olha essa coisa gostosa! Ai, tio, estou dormindo. A gente já apelidou de mancoleta. Porque, às vezes, quando ele dorme muito, porque ele gosta de dormir, aí quando ele levanta, ele levanta, assim, meio manquinha, assim. Ele gosta muito de brincar, assim, ele não para, ele não cansa. Ele vai pegar a bolinha 500 mil vezes se você jogar. E aí, ele cansa tanto, depois ele dorme o resto do dia, que aí a hora que ele volta, a perna não volta normal. Tipo, é muito... é muito... Volta de equilíbrio. Desbalanceado. Portanto, no fim das contas, se você pensar no valor de tudo isso, compensa pra caramba. Tendo em vista a grande economia que você vai ter em acomodação na sua viagem. Claro, se você assinar o plano hoje e você nem sabe quando você vai viajar, talvez nem compensa. Mas, se você já tem uma viagem marcada no exterior, ou se você já está na estrada viajando, aí vai compensar muito! Se você ainda está achando caro, a gente vai deixar um cupom aqui na descrição do vídeo, que vai te ajudar a ter desconto na sua assinatura, beleza? Seguinte, muita gente nos manda dúvidas sobre o pet sitting, principalmente aqui no YouTube e lá no nosso Instagram. É agora no TikTok. Por isso, selecionamos algumas das principais dúvidas pra poder responder aqui. Que vídeo completo, hein? Fala sério! Dúvida 1. Como montar um bom perfil? Primeiro, foque nas experiências que você já teve com pets ao longo da sua vida. Ou até mesmo no seu pet, se você tem um pet na sua casa. E descreva o quão importante é pra você ter a companhia deles. Segundo, coloque fotos com os animais. A plataforma te limita a colocar apenas 12 fotos, então não vai inventar de colocar a foto sua live. Gente, é um perfil de pet sitting, não um perfil de rede social. Então capricha e coloca todas as suas fotos com os nenéns. E outra, coloque fotos que condizem com as suas experiências. Principalmente com pets que você deseja cuidar na plataforma. E terceiro e muito importante, peça avaliações externas. Conforme você vai fazendo o pet sitting, os hosts vão te avaliando e você vai criando um histórico de avaliações. Tipo o Google, sabe? Quando você vai pesquisar alguma coisa no Google, a gente, pelo menos, a gente sempre olha as avaliações pra ver se é confiável, o que as pessoas estão dizendo. O pet sitting funciona a mesma coisa. Então como no começo você não tem avaliações porque você ainda não teve experiências, peça pra pessoas externas avaliarem o seu perfil pra agregar valor. Os hosts vão prestar mais atenção no seu perfil se você tiver avaliações. Dúvida 2. Vocês ganham dinheiro fazendo pet sitting? Não. Como a gente explicou, o pet sitting é uma economia compartilhada. Você economiza com hospedagem e o host economiza pra não precisar pagar uma creche pro seu neném. Mas como a gente sempre fala, economizar também é uma forma de fazer dinheiro. Dúvida 3. Precisa ter experiência pra fazer pet sitting? Não. Você não precisa, sei lá, ser um veterinário pra poder ser pet sitter. Nem ter trabalhado com isso. Exato. Claro, se você for, melhor ainda. Porque você vai ter um conhecimento além do comum pra lidar com diferentes situações, como cuidar dos médicos, por exemplo. Ou às vezes se o neném se machucar, acontecer alguma situação, ele sentir algum desconforto no seu caso. Ou até você prever situações que uma pessoa normal não preveria. De modo geral, você precisa ser apenas um pet lover. Ele tá mexendo isso pra ti. Alguém que goste muito de animais e tem responsabilidade pra cuidar bem deles. Enfim, caso aconteça alguma coisa que você não saiba lidar, você pode entrar em contato com a plataforma que eles vão te ajudar com certeza. A plataforma é especializada nisso, gente. Inclusive, alguns dos planos, eles te dão a opção de poder ligar pra um veterinário da plataforma caso você precise de ajuda. Dúvida 4. Posso levar meu pet junto para fazer pet sitting? Sim, e muitos viajantes fazem isso. Você só precisa detalhar isso no seu perfil e confirmar com o host na hora de ser aplicado. Pra ver se ele aceita. Alguns vão aceitar e outros não. Dúvida 5. 1, 2, 3... Não, pera aí, vai fazer. Dúvida 5. Quero fazer pet sitting com o meu parceiro. Tenho que pagar para dois? Não. Não precisa. Você paga apenas uma assinatura e no seu perfil você coloca que vocês estão viajando em casal. Por isso, se você vai viajar em casal, com certeza você vai pagar muito mais barato pela plataforma. Porque o valor da anuidade vai acabar se dividindo em dois. Tcharam! Economia! Dúvida 6. Tenho que ficar o tempo todo na casa com o pet? Não. Essa dúvida é bem frequente. O que você tem que fazer é garantir o bem-estar do animalzinho. E você ser responsável por ele. E muitas das vagas têm descrito quantas horas o neném pode ficar sozinho em casa. Tem casos que o host fala que você pode identificar o dia fora. E tem outros que falam, ah, pode ficar duas, três horas só porque o neném não pode ficar sozinho. Então presta muita atenção na vaga na hora de se aplicar. É porque às vezes você tá contando que você vai poder cuidar do neném e ainda, sei lá, dar um rolê, passear pela cidade. E aí o neném não pode ficar muito tempo sozinho. Você não leu a vaga direito. Ou seja, pode ter problemas aí. E também não vai passar a noite fora, né, gente? Ou se não, sei lá. Ir pra uma cidade que é longe pode acontecer de você não conseguir voltar. Ou o transporte dá problema. Coisas assim. É questão de responsabilidade mesmo. Dúvida 7. O que escrevo na minha aplicação? Bom, primeiro vamos te dizer o que não escrever na aplicação. Jamais, em hipótese alguma, diga que você está se aplicando pra aquela vaga porque ela fica perto do ponto turístico XYZ. Isso só vai mostrar pro host que você não tá nem aí pro animal e que só tá buscando não pagar hospedagem e passear. Se você não tá nem aí pro animal, por favor, nem se aplica. Exatamente. Se pergunte se você só está pensando em economizar, em visitar ponto turístico, talvez o pet sitting não seja pra você. Procure outras formas de economia que existem várias. Várias. Agora o que a gente pode falar aqui é você escrever por que você merece a vaga. Fale sobre suas experiências, sobre as suas motivações em relação aos pets e tente encontrar um ponto de conexão entre vocês. Por exemplo, se lá no perfil é pra você cuidar de um labrador e você já teve um labrador durante a sua vida, por exemplo, coloca isso lá na aplicação. Olha, eu tive um labrador e é por isso que eu quero e tal. Isso vai criar um ponto de conexão entre vocês. Lembre-se, o foco é o pet. Mostre interesse pelo pet e o host vai amar você. Se você tem alguma dúvida ainda sobre o pet sitting, deixa aqui nos comentários ou escreve pra gente lá no Instagram. Temos muitas outras dúvidas aqui, mas esse é um papo pra outro vídeo. Esperamos que você tenha gostado desse conteúdo e que ele tenha sido útil pra você de alguma forma. Se gostou, compartilha com alguém que também vai gostar de conhecer o pet sitting. Não deixe de nos acompanhar nas outras redes sociais se você gosta de assuntos como nomadismo digital, mochilão, viagem econômica e principalmente pet sitting. Fechou? Nos vemos no próximo vídeo. E aí? E aí? O que você acha? Ah, eu acho que é uma coisa! Eu acho que é uma coisa. Que é uma coisa! Rosi! Rosi, você tem que ver! Obrigado! É muito mais cheiozinho. Ai, gente, com o Pico que a trás do caminho! Ai, tem que ver, olha aqui. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ei, tira! Não é isso aí? Não é isso aí? Não é isso aí? Não é isso aí?